Beleza pessoal, aqui que tá falando é o Max, sejam bem-vindos ao canal de Miliano, voltamos aí com mais um episódio de Top Gear para Super Nintendo, SNES, como você queira, beleza mano, vamos na continuidade aqui, a nossa série, estamos aqui na Itália já, deixa eu dar um load, aqui ó, estamos na segunda pista da Itália, essa daqui tem 6 voltas, certo? Vamos aí então, segunda pista mano, até que enfim consigo passar pela França hein meu, pensei que não ia passar, beleza, vamos nos concentrar agora aqui na Itália, Opa, só tem carro cinza, eita, sai, vamos aí, paparã, os carrinhos azuis são embaçados de passar hein, tá sendo suave, até que tá sendo suave agora hein, tá nóis, cinco voltas para o final, será que eu consigo sem parar, completar a corrida sem parar, esse desenho da pista é meio suspeito né não véi, só os loucão, esse cara é doido fazendo uma, caramba, ele bem passou mano, tô falando, esse cara é cardido cara, pô, esse país aqui até que tá sendo bem tranquilo, importante é nos classificar aí hein, pau a pau hein, eu e o frisco, concentração total, bom, tô querendo parar já antes sabia, vamos ver quanto, vamos completar essa volta, deixa eu ver, três voltas, a gente não vai dar para três voltas, vou seguir o cronograma, vou parar junto com ele, acho que essa volta já vai parar, vou parar junto com ele, ai, puta mano, ah beleza, vai, não consegui passar nem entrar no box, mas tá bom, vamos ver se a gente consegue distanciar aqui então dele né, que era uma estratégia boa parar agora, não é muito ruim não, parar um pouco antes, ele vai pedir para parar agora, tá vendo ó, ele pulou para quinto, se é melhor essa aqui eu estou querendo trazer o Top Gear 2, o canal, ou 3, eu não sei, aquele que você coloca, que você monta o carrinho né, você compra motor, é muito legal cara, são duas voltas, não eu enxer muito não, eu enxi até demais, meio tanque, tá bom, tá bom, só tô me preocupado em me classificar aqui né, tá em terceiro, já tá atrás de mim, tá tranquilo essa, tá Eita nois, volta final, agora dá para me jogar uns nitros depois dessa curva hein, sai, volta final, vou jogar um nitro aqui agora, para distanciar um pouquinho do fresco, está muito na minha bota, ok, vamos esperar essas curvas agora, full hell, full hell, bom, vamos jogar aqui já, importância não, ai, quase que eu bato, beleza, sobrou um nitro ainda, ele tá em segundo, vai acabar, tomara que acabe, se ele não completar, beleza, ele não completou a volta, isso é bom, tá, temos 40 pontos aí, duas vitórias, esse Richard tá em segundo, bom, duas vitórias para a minha gente e não é muito ruim não, vamos jogar essa daqui, É, moleque, você é louco, essa musiquinha é muito louca Dois, um, gol Certo Continua assim Você é louco, de ponta a ponta, hein Por enquanto, né Nossa, isso, a moita, nunca vi uma moita ser tão dura assim, cara, num jogo Você é louco, que moita dura é essa, velho Nossa Ai Nossa, foi uma manobra agora espetacular que eu fiz, hein Doidécimo São três voltas, é isso? São três voltas, né Então tem que ser Sai Ai, mano Caramba, posso dar mole, posso dar mole Isso, bate Vai batendo aí que eu tô chegando Ah É esse fresco aqui, ó Nossa, mano Terceiro Já tá ficando um bom resultado Eu tenho que ficar na frente dele, né Tá, 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 tá Bom, volta a final Caramba, mano Caramba, mano Ó, vou soltar o nitro aqui Agora pra ele não escapar Ai, ficou de noite, mano Nossa, você é louco, mano Eu não sabia não que essa aqui ficava de noite, velho Ixi, tem que gastar mais um nitro, não tem? Caramba, ele vai ficar na minha frente, velho Mudou do nada Deu uma atrapalhadinha assim Sai, 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 sai Ai, mano Eu não acredito Nossa, mano Que insuportável esse maluco é, cara Agora dá, velho Sai Passei ele aqui, porta Ah, puta, mano Ai, que carinhoso chato Mano, não acredito Você me atrapalhou, velho O maluco me atrapalhou, velho Ah, mano Tá tirando, meu Atrapalhou um pouco na classificação Que caramba Que maluco chato, meu Puta merda Três votos Vamos jogar mais essa aí Acho que deve ser a última da Itália Caramba, meu Caramba Agora vai ficar de noite Vai ficar de dia Puta, mano Retardatário Pensei que era pelo menos o primeiro Que tava ali Era retardatário atrapalhando Brincadeira, isso Agora é a última Jogamos uma no vídeo anterior E três nesse vídeo, né Certo Caramba, fico que bosta, hein, cara Mas a nossa chance de classificação está boa Não está ruim, não Caramba, bati trezentas vezes Atrás do maluco, mano Sai, sai Essa aqui ela tem que ganhar Pelo amor de Deus Olha o nosso carro Como está respondendo Essa pista Só duas voltas Duas voltinhas Suave Olha o dia Não estraga prazer Esse maluco Lembrando mais uma vez Que eu tô falando mais uma vez O carro dele corre mais que o meu, hein Caramba, que maluco chato Insuportável Olha pra isso, cara Caramba, mano Sai, sai, sai Nossa Que batida horrorosa foi essa Esqueci que tinha Desse poste aqui Sai Vamos ajudar Vou ter que esperar agora O outro nitro Deixa eu ver Depois dessa outra curva aqui, ó Aí, já era Se acer um pouquinho Nessa curva aqui mesmo É mais suave, ó Já era Vemos, né, o campeonato, né Mais uma taça pra gente, né Aí, ó 72 pontos Beleza É, moleque Ganhamos esse campeonato Mas é isso aí, pessoal O vídeo foi esse Ganhamos mais um campeonato aí Beleza Falou Até a próxima Fui